Todos os demônios estão amarrados. Begando, vai me ver na espada, mais força, mais força. Todos os demônios estão amarrados, todos os demônios. Vai aqui, mano. Eu quero falar uma coisa pra vocês, pra vocês entenderem. A cruz é a coisa do diabo. Se eu pegar uma arma e matar o teu filho, tu vai gostar da arma? Se eu pegar um pau e matar teu filho, tu vai gostar do pau? Se eu pegar uma cruz e pendurar o teu filho, tu vai gostar da cruz? Deus odeia a cruz, porque Jesus não tá na cruz, ele venceu a cruz. Essa cruz também é na linha. Ele fez o mistério. Quando eu botar a mão no manifestador. Agora é só o mistério. Alguém tira o peço da mão dela. Quando eu tira o peço, ela fica nem frio. Begando. Fala assim, glória a Deus. Levanta a irmã pro céu. Fala, Jesus, eu te aceito. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu salvador. Meu salvador. Demônio. A cruz é a coisa do diabo. Vamos tirar a cruz do pescoço dela e o demônio vai embora. Tira a cruz do pescoço dela aí, irmão. Tira, irmão. Tira pela cabeça mesmo. Dá pra sair, não? Vamos vira, vê onde ele tá. Onde é onde ele tá aí. Ela vai ficar limpinha. Vamos tirar a cruz do demônio e o demônio vai embora. Deixa eu filmar aí, vadinho. De boa maneira que filme. Vamos tomar lixo. Isso. Fica ligado, tem uma coisa mistério. Vamos tirar a cruz do demônio e o demônio vai embora. Vamos lá. Deixa eu voltar a cruz do demônio. Tá tudo por mim. Vamos lá. Quando eu botar a mão na cruz, ela vai vai empestar com o capeta agarrado na cruz. Olha só. Ei! A cruz é dele. Vai falar pra todo mundo ouvir. A cruz é de quem? Fala. A cruz é minha. Engraçado. Tira a cruz do pescoço dela que ela ficar limpinha. Levanta as duas mãos da Gloradeira.